E olha, a Justiça de Arasatuba decidiu que o policial militar Vinícius Coradim, suspeito de ter matado o estudante Diogo Belentani, vai a júri popular, viu? A primeira audiência do caso foi realizada no último dia 9 de janeiro. A gente falou sobre isso aqui no SBT Interior. O policial confessou ter alterado a cena do crime e isso, quem disse, é segundo a promotoria. A defesa do réu entrou aí com pedido de liberdade, mas foi negado. Ele vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar. O crime foi em julho do ano passado, quando o Belentani participava de um churrasco com amigos em uma chácara da cidade. Ainda não há data, viu, pessoal, para que esse julgamento seja realizado, viu?